Naquele pique, a dupla se juntou, agora é só a brutaria DJ Gregório e MC Magih Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai,, ai, ai pagou Se luta no cubo vão, tenta saber o que você vai tremer no bumbum mas você vai tremer no bumbum aí que legal em cadeira de bate-pate quero te levar o bumbum pra compensar o bumbum Música Música